E no centro de Manaus, comerciantes voltam a ter prejuízos com a cheia do Rio Negro. Pelo menos três ruas já foram interditadas. O motorista desse caminhão de gás ignora a interdição. A rua dos Barés foi invadida pela água. A semana passada eu vim e ainda não estava assim. Agora eu vim e fiquei surpresa. Os comércios estão prejudicados. Nesta distribuidora de alimentos, as vendas caíram em 30%. Seu Altair precisou suspender a mercadoria para não ter mais prejuízos. É complicado porque não passa trânsito, não tem transporte, pedestre não passa quase, né? Então complica um pouco. Neste outro armazém, o problema só não é maior porque o comerciante levantou o piso antes da cheia. Tem que ir atrás do cliente hoje porque aqui não vem ninguém na porta. Ninguém quer se arriscar, cair na água, entendeu? A rua tem cerca de 20 comércios. A movimentação por aqui é grande e a maior dificuldade é carregar a mercadoria. Nas passarelas estreitas é preciso o equilíbrio para passar ao lado dos pedestres. A distância, muita gente passando também, pode ter risco de a gente cair na água ou quebrar uma madeira. Acho que esse é o maior risco. A rua Barão de São Domingos também está alagada e interditada. Por aqui, os comerciantes colocaram pallets sobre a água para que os clientes não deixem de comprar. Por causa das interdições, o trânsito foi modificado. Os motoristas precisam desviar à esquerda na Avenida Joaquim Nabuco, o que causa transtorno. Se você parar no lugar errado, não é multado. É uma situação muito constrangedora para a gente. O nível do Rio Negro atingiu hoje a marca de 29 metros e 44 centímetros e está a menos de um metro da cota histórica registrada em 2012. Em Manaus, o domingo vai ser nublado e encoberto com pancadas de chuva, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Quari, Japurá e Presidente Figueiredo, amanhã vai ser de tempo nublado ou parcialmente nublado. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Japurá, mínima de 22 e máxima de 33 graus. E olha só que susto! Já imaginou organizar as prateleiras da cozinha e encontrar uma cobra? Pois é, uma família no Santo Antônio, no oeste da cidade, encontrou uma jiboia de pouco mais de um metro na despensa da casa. Uma equipe do batalhão ambiental foi chamada para retirar o animal. Atrás da casa, onde a jiboia foi encontrada, passa um igarapé estreito, de onde provavelmente ela veio. Como não houve nenhuma agressão ao animal, a jiboia foi devolvida à mata. Vamos falar de futebol? Hoje à tarde, Nacional e Penarol se enfrentaram pela semifinal do Campeonato Amazonense. Quem traz os detalhes para a gente da partida é a repórter Laila Pereira. Márcia, o Nacional entrou em campo com a vantagem de perder por até dois gols de diferença. O Penarol começou ameaçando e teve chance de gol no início do primeiro tempo. Mas foi o Leão da Vila que abriu o placar. Aos 16 minutos, depois de uma jogada vindo da linha esquerda, Fininho, camisa 11, colocou a bola no fundo da rede. Depois do gol, o jogo se manteve equilibrado. Até que aos 41 minutos, Fininho marcou para o Penarol e empatou a partida. Já nos dois minutos do segundo tempo, o Penarol fez o segundo e passou no placar. Mas o Nassa correu atrás e Riantoni empatou o jogo novamente. O camisa 17 foi para a arquibancada comemorar com a família e nem se importou com o cartão amarelo que levou quando voltou para o campo. Minha mãe chegou de viagem hoje do Rio de Janeiro e aí eu falei, se eu entrar fizer um gol, vou tomar um amarelo, mas eu vou lá comemorar com a minha família lá que sofre junto comigo. Tete, camisa 11, ainda marcou o terceiro do Penarol. Fim de jogo, Nacional 2, Penarol 3. Com o resultado, o Nassa garante a vaga na final do campeonato amazonense. Temos que ter muita atenção, muita tranquilidade essa semana para montar a equipe bem montada e já partir para a conquista de um título. O adversário do Leão da Vila sai do jogo que acontece amanhã entre o Faiste e o Princesa dos Solimões. Laila Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Laila. Uma multidão participou hoje da Marcha para Jesus, que este ano teve um percurso de 6 quilômetros. A concentração foi no centro da capital. Jovens de vários bairros de Manaus chegavam com faixas, camisetas e apitos. Este casal participa todos os anos. Eu acho importante a Marcha para Jesus, porque é onde a gente mostra para o povo que a gente está mais uma vez representando o nome do Senhor Jesus, a igreja de Jesus. O principal aqui é que cada um está aqui para glorificar o nome do Senhor. Essa família também vem sempre reunida. As crianças começaram a participar bem cedo. Para nós isso é muito importante, que nós estamos ensinando as futuras gerações, que são as crianças, para fazer a diferença realmente nesse mundo em que nós vivemos. Os fiéis saíram da Praça da Saudade por volta das 3 horas e percorreram algumas ruas do centro até chegar à Avenida Constantinuneri. Cinco trios elétricos passaram a comandar o ritmo da caminhada. Diferente dos outros anos, o percurso foi feito aqui na Avenida Constantinuneri, uma distância de mais ou menos 6 quilômetros do centro de Manaus até o Sambódromo. Eles oraram e cantaram músicas de louvor. A caracterização fez parte da passeata. Para mostrar que nós somos um povo feliz, um povo alegre, podemos usar toda essa caracterização para adorar a Deus. O povo de Deus tem crescido a cada ano e vai continuar crescendo mais. Uma multidão de cristãos de diferentes igrejas veio participar. A Polícia Militar estima que 60 mil pessoas saíram às ruas. Superou a expectativa. O povo está unido. O povo está marchando. A marcha é realizada em várias capitais brasileiras. Aqui em Manaus é a 22ª edição. No Sambódromo serão realizados shows gospel. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho